Toma cuidado Se mexer na casadeira Sai com nariz redondo Oi amigo Não facilita com marimbondo Ele é muito perigoso Se você vai na magra E vê o ramo balançar Vai saindo de pertinho A cobra pode me pegar É um bicho perigoso Ela pula daqui pra lá Se achar um buraco fácil A danada quer entrar Mas entra mesmo Esse bicho é danado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Com o marimbondo Se mexer na casadeira Sai com nariz redondo 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 É um bicho perigoso E agora É apenas o marimbondo